Música Senhoras e senhores, bem vindos a Free2Players Acabei de sair de dentro desse carro que é a minha história Eu era um cara que tava dentro do carro durante a explosão nuclear E o carro... Dá pra se acreditar? Que é porque o troço me protegeu? Muito estranho né? Então, eu sou um carinha britânico Aliás, meu nome é André Mas o meu personagem aqui é um cara britânico chamado Arthur Se você não viu o outro jogo O outro vídeo desse jogo Assista, porque você vai entender um pouquinho melhor Do que que tá acontecendo Esse jogo é muito interessante Esse jogo é muito bonito E eu estou ansioso pra jogar ele muito mais Eu acho Eu espero que vocês também estejam ansiosos Aparentemente, a galera que fez esse jogo Não ligou pra fazer a animação da pessoa subir na escada Aparentemente pra descer a escada Eles fizeram uma maneira de descer a escada Não sabia que isso era possível não Ah é, dormindo Tá, eu preciso achar uma cama Ou não morrer Aliás, eu preciso de não morrer pra eu poder achar uma cama É isso que eu preciso de fazer E eu não acho que subir num avião seria a melhor maneira de De garantir minha segurança, mas Hum, eu não consigo subir mais alto que isso aqui Mas eu consigo correr no lugar E gasto stamina Doido Tá Não dá pra eu olhar mais perto pra nenhum lugar Então eu vou só cair aqui em cima dessas pedras Felizmente, isso não foi a altura grande Deficiente pro levadão Aparentemente Eu fiquei muito tempo aqui Assustado com aquele bicho ali Com aquilo ali Pensando que era um ser humano Mas isso é só uma fucking lama Eu acho Uma estátua de uma lama Ou algo nesse sentido Ah é, isso aqui que é a mesa bugada Olha só Isso aqui que eu tô falando que é fantasma Fantasmação Olha só a coisa doida A mão do cara fica na frente Ai, ai O soco dele O soco dele tira a faísca Esse jogo Ele não tá no early access mais não Mas eu não acho que ele Você sai do early access Mas o early access não sai de você Vocês sabem como é que funcionam as coisas Chá da tarde Eu acho que eu não li isso aqui da última vez não Chá da tarde da babá Vista-se com elegância Atende-se para as boas maneiras Eu consigo sentar nesse chá? Não consigo não Não consigo participar não A cabeça do bicho aqui Ficando manchado Não, não, não Não, não Pera, deixa eu chegar perto e mancha mais Ah, gosto demais Desculpa, desculpa Desculpa eu ficar tão fascinado com esse negócio Eu gosto demais de efeito gráfico de jogo E essas explicações que dão E essas explicações que dão Fogueira, peguei carvão Não sei pra que serve carvão Nossa senhora, ele conseguiu pular bem alto ali Eu tava ali Mas vamos entrar aqui Eu não sei se... Eu não lembro se tinha gente aqui dentro dessa casa Eu acho que não tem Meu Deus Esse cheiro horrível Tem um cheiro horrível Já conto com ele E um barulho que me incomoda bastante Que é o barulho desse cara Examinar Ah, isso é uma história conveniente, não é? Os alemães rodaram os filhos no ponto de arma, não é? Muito melhor do que o que nós fizemos, não é? Então eles não... Os alemães não mataram as crianças Foi alguma coisa pior E essa pessoa lembra o que que eles fizeram Será que o meu personagem lembra o que que foi feito? Eu lembro Meu Deus, eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Fora Fora Poppy Hope Ellie, Louise, Ethan Harold Margaret Agnes, Elsa Olive, Rupert Charles e Theo Logan Hector Harry Ella, Thomas e Willow Eles mataram até a filha do Will Smith Gente Eu não sou deprê Não tenho desculpa pra salar Eu tomaria alegria feliz se pudesse Deus, como eu queria poder sem vomitar as tripas Porque a alegria parou de funcionar tão cruelmente Depois de tantos anos Que saudade de ver as borboletas e arco-íris Preciso pensar em borboletas e arco-íris Não nos horrores que martelam a cabeça Sinto saudade da vila de Hamlin Forço os ouvidos pra escutar seu mestre mandou da outra margem Quando o menino sonhava em sair e ver o mundo Agora só quero uma xícara de chá e parar de sentir Dormi o dia inteiro ontem Ou talvez dois dias Os cinzas se confundem Entendi o que isso quer dizer As folhas dos de seis jardins zomam de mim Explodindo em cores em meio a minha miséria Por que nos expulsos da vila? E daí que não podemos tomar alegria Eles deviam ficar ainda mais felizes porque podem Meu Deus, meu Deus, me lembrei do que fizemos Ok Não se lembre do que eles fizeram Porque isso aparentemente faz você ficar louco Se você descobrir o que foi feito Tá Ok Cheio de editoriais sentimentaloides Os agitados pediram para serem enforcados Os editadores pediram para serem enforcados Se tivessem destruído o registro das crianças Teriam destruído a cidade inteira Limita-se a publicar os pacotes de futebol e nos poupem de opiniões Não precisamos de policiais atrás de todo fulano e beltrano Que se encarregou desses pais delinquentes O que a polícia vai fazer? Prenda a cidade inteira? Censura Censura perfeita agora Foi proibido isso De editoriais sentimentaloides Eles eram tão pequenos Se eu olhar para a esquerda agora eu vou ficar Tá, a música parou de tocar A música não parou de tocar e eu não vou olhar para trás Eu não vou olhar para trás porque eu não quero olhar para trás Graças à criatividade britânica Os irmãos, sei lá quem, cobalhidos demais E saíram para pegar o trem de semana passada Poderão se juntar aos colegas O gabinete do General Bing destacou um táxi para levar os jovens a Bristol Onde chegaram bem a tempo de embarcar no navio alemão Que nos levou a Bremerhaven Foi complicado encontrar um táxi em atividade esses dias Comentou o General Mas a nossa obrigação é mover mundos e fundos O Curran deseja aos irmãos Belpit uma boa viagem a bordo de St. Louis Eu sinto que isso não foi uma coisa muito boa Eu esqueci de novo Eu demorei para salvar o jogo da última vez Eu vou salvar de novo Agora eu vou dormir Até eu curar Eu me curar Ou seja, eu vou ficar deitado 19 horas Oh! Sua vez, Morpheu Meu Deus Estou com... Sede e fome Ah, é verdade Tem isso daqui É... 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 Mesmo... Apesar de ver se vocês tem alguma coisa Não vocês não têm nada Tá bom, ó Vocês estão preparados para a alegria, gente? Aos głososindos? Nós somosaganidos por você Porque eu estou feliz Tem alguma coisa aqui que seja realmente comestível? Não uma batata podre Nenhuma pedra Chá não é comestível É bebida Ah... Eu tenho cenoura Uma cebola Tenho essa aqui em Corazé azul É comestível mas não sacia muito É, eu vou comer cenoura Cenoura e comida, ótimo Então tá, eu vou chegar nessa moça aqui Que convenientemente Tem um cantil Agora eu tenho esse cantil Eu posso encher ele De água, burro Posso vasculhar essa aqui, vou beber água de novo Obrigado Então, tá, comer e beber até o seu limite Melhor temporariamente, Vigô Ficar sem comer, o bebê enfaquecerá você, mas não causará sua morte Isso é muito inteligente eles fazerem isso Eu não acho que eles foram inteligentes Fazer isso, eu acho que eles só viram muita gente Reclamando e ficando puto Porque todo jogo de early access De survival e essas merdas Sempre fica com esse tanto Com esse negócio de Ah, se você não beber água você vai morrer E se você não beber água por 5 segundos Você vai morrer de sede Daqui a 3 minutos Fica um aviso lá irritante falando pra você Pra você beber, 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 comer, comer Essa chatice toda Olha, coisa amarela Não lembro de ter visto coisa amarela Na última vez que eu joguei não Legal Tá, vou pegar esse aqui Ok Eu lembro que naquela torre que eu peguei Eu peguei um ponto de escavação Antes de eu cair Então, esse aqui é o ponto de escavação Era bem lá Merda Então vamos lá pro ponto de escavação Devemos defender a nossa ilha principal Foda-se É, algum negócio a favor da guerra Ou sei lá o que Ah, tem esses troços ali embaixo Mas não sei se vale a pena arriscar descer ali Então eu não vou Vamos pra cá 50 metros pra cá 25, 22, 19 Cheguei Pronto Preciso de uma pá Tem uma pá Peguei essa pá E eu cavarei E eu cavarei E eu cavarei a última vez E agora o baú está livre Aqui tem muitas coisas Inclusive negociante Ah, é verdade Esse jogo ele tem Revistinhas E essas revistinhas Me dão habilidades Liberdade está em risco Defenda com unhas e dentes Pois é Sobre isso, né Não acho que Dá mais pra fazer isso, não Então tá aqui o telefone Tá aqui uma Não tem nada no telefone Vou forçar a caixa de moedas Eu esqueci que eu convenientemente Tenho um pé de cabra 21 moedas Uhul, valeu a pena Então, ué No próximo episódio de Fit Players Eu só vou avançar com a história Da maneira útil Eu acho Mais do que eu já avancei agora Pelo menos eu acho Que eu consigo fazer isso Se eu não tiver Se eu tiver tido tempo suficiente Aqui eu provavelmente vou pular Pra hora que eu avançar Com a história Se eu tiver Tipo assim Se eu não tiver jogado Tempo suficiente Pra fazer um episódio inteiro Então, é